No quadro Top Cultura 24 Anos de História, vamos rever uma reportagem sobre o Chafariz, monumento muito presente nas ruas de Ouro Preto. A matéria é de 1997. Música Na sexta-feira passada, o Chafariz do Pilar foi atingido por um caminhão de bebidas. Reveja como foi uma matéria do Top Notícias no local em 1997. Este Chafariz, que fica próximo à Igreja do Pilar, possui uma história muito especial. Por volta de 1960, ele ainda estava encoberto por muita terra, mas depois de um trabalho de recuperação, toda a beleza do jardim foi descoberto. Mas o detalhe que chama a atenção deste pequeno lugar é a homenagem em forma de violão ao presidente mineiro Juscelino Kubitschek. A homenagem foi feita por um mestre de obras desconhecido e revela a paixão que JK mantinha com as serestas. A história do Chafariz é contada pelo padre Simões, pároco da Igreja do Pilar, que conheceu o presidente pessoalmente durante uma de suas visitas à cidade. Eu me lembro, eu era criança, quando o pedreiro, o calceteiro, ele ia alajar todo este momento. Ele fez uma homenagem ao Juscelino. Então ele fez aqui, em vez de cobrir toda a área, ele fez peça de uma viola, um ataúde, em homenagem ao ser esteiro. O padre Simões afirma ainda que o presidente recebeu muitas homenagens durante sua vida, mas muitas, como o Chafariz do Pilar, não ficou sabendo nem mesmo que existia. Esse degrau, na imaginação do pedreiro, do calceteiro, ele colocou como se fossem, né, as cordas da viola. Então nós vamos fazer aqui no centro, pedindo a Semigo para tirar esses postes feios que foram introduzidos aqui. Vamos colocar aqui uma lista, né, quatro fileiras de esse seixo preto, imitando corda. E aqui fica uma praça da Viola da Sereste. Mesmo assim, ele continua intacto, servindo como espaço de descanso e lazer para toda a comunidade. O pódio, 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 o Tchau, tchau.